Eu sou como uma águia, sabe por quê? Uma águia não se preocupa com o galho em que vai pousar. Ela não confia no galho, ela confia em suas próprias asas. Assim como ela, eu confio em mim mesmo para alcançar os meus objetivos. Não importa o quão desafiador o caminho possa parecer, eu me lanço com determinação e coragem. Acredito no meu potencial e nas minhas habilidades para ultrapassar as barreiras que a vida me propor. Não me limito pelo que está ao meu redor. Busco a liberdade de explorar novos horizontes e descobrir meu verdadeiro potencial. Não me contento com a mediocridade, pois sei que fui feito para conquistar o impossível. Cada desafio que encontro é uma oportunidade de superação. Eu os enfrento, sabendo que me tornam mais forte e resiliente. Cada obstáculo vencido me impulsiona ainda mais alto, em busca dos meus sonhos. Confio no meu potencial, enfrento os desafios com coragem e busco a liberdade de se tornar quem realmente eu sou. Eu sou como a águia. Confio em mim mesmo e na minha capacidade de alcançar meus objetivos.